Música Música É que eu estou aqui no pai. A pai é a mãe que ele diz que ela faz o que ela faz. A pai é que ela faz muito tempo e faz muito tempo. Ela faz muito tempo, faz muito tempo, tem muito tempo, e o que você conhece, é o nosso coro-teu todo o tempo, como o tempo, você sabe que ele não vai embora nas horas e para escolher a 말이 de todas as horas. Quem sabe que o nosso coro a ser feitas em era grande raiva. Deus o fazeijo para uma pessoa que a histrita de Julide. E a sempre um passo-passo com aじção do Pasc trade. É isso que é um avião que o avião do seu avião, ou que o avião do seu avião, Ele já faz a deus deus. Quando ele a reunião, ele vai fazer tudo o avião do seu avião, Para que o avião do seu avião, ele vai fazer algo muito bem, Isso é o que nós não somos mais claramente como a gente, o que a gente precisa estar em casa. Se que alguém não quer dizer que Jesus não quer dizer que Jesus não quer dizer que Jesus não quer dizer isso. E aí, eu digo, se transformou ao Senhor do que se transformou. Eu gostei do que eu gostei do que se transformou em um grande abraço. Quando eu falo no coran, quando eu falo em um al-Qur'an, quando eu falo em um al-Qur'an, eu falo que eu falo em um al-Qur'an. Quando você vê, o primeiro amigo Jojo disse que ele faz a gente, ele estavalie de um homem, sem o exemplo. Ele estava me preparando e usava como se roubava. E quando estava a gente ou não, ele estava me preparando e me levando no corpo. Ele estava me preparando, mas um princípio de uma forma como que ele trabalha no Talibu, é por isso que isso é falha, mas numa faculdade de ver, todos os conhecem a todos os bólbos. Mas, o que a sua vida é a uma forma como o Talibu, é que todos osopenem a um sabe da Mouadissa. Primeiro, a um risco do o Arábido que fala mas eles nos falam no Arak. Mas depois, as pessoas que não sejam naquela época, o que sejam naquela época do que sejam naquela época, eles já vão compreendendo o Al-Quran. Eles vão compreendendo o Al-Quran, e eles vão compreendendo o Al-Quran e o Hadith. Assim como você viu, ele foi o maior que comentar em uma história. A única coisa que há sobre o que o que é? Mas o que é a mais uma coisa que temos, é o que é o que é. A CIDADE NO BRASIL Então, o que você vê na imagem, o que você vê, é que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema que você faz isso. Porque quem sabe que é o seu reino de Deus, It was honestly a 1.5 d.s. Seikh Abdu El Khafur, que a himpn Ibn Amor Djara Mbaki. A gente que ele disse que o Sr. Abdu El Khafur, que ele disse a uma espécie de ser uma espécie de ser uma espécie. Segue Abdu El Khafur, ele disse que o meu pai era. Ele disse que o pai era uma espécie de ser uma espécie. E eu sempre... Porque me pedi o trabalho. Porque o pai me pedi me pedi. E eu sempre contei isso para mim. O que o pai pedi a sua mãe para ele. Quando ele saiu sua mãe, ele saiu a maçade. Ela saiu a dois-te duas pessoas. Ele saiu a uma pessoa com uma pessoa com um, duas pessoas. Você conseguiu fazer isso? Eu gostei desse tempo. Eu gostei de fazer isso. Como vocês acharem em casa? Eu vou pedir para o alcalde, a gente ver com os nossos filhos. Então, você vai fazer isso, para ficar demoral. Eu gostei muito. Eu gostei muito doce. Ele gostei muito doce. se a que faça o volo atinguda e est dividera. Nos caras são abendes, chegamos no meu nome. Nas nossas camadas estão dando atos daência de uma vida e então eu deixo de dar com o que mais lhe ia fazer. Eu quero te dar uma palavra. Quando eu adoro, eu vou te dar uma escolha e não saiba. Eu quero te dar uma escolha de fazer isso. Eu quero te dar uma escolha de uma pessoa. Eu quero te dar uma coisa atrás. Mas das graças de Deus, que no meu nome nunca deu. Ela me fez uma liga para ter uma liga. Ela me fez, eu falei, porque não era. Então eu era meu amor e dizer que não era. Mas eu era meu amor e友. Eu era meu amor e que era meu amor, eu era meu amor. Eu era meu amor e que eu ia ser minha vida. Eu era que eu era meu amor e que eu era meu amor porque isso era meu amor. Eu era meu amor. Eu fiz um salão de Deus, eu fiz um salão que eu fiz um salão, Então a gente que se conhece, a gente que se conhece. A gente que se conhece, a gente que se conhece. Quem sabe, precisa de uma grande lei. A gente que conhece que ele tinha feito isso que Jesus criou. E nós também estamos aqui, como a gente que o Uniti é Reina. Sui Ntuba era um insulente, que Jesus criou muito a gente. Quando a gente se conhece, ele disse que Jesus criou tudo isso. Ele era um homem que ele estava no coração e que ele estava no coração. Ele estava no coração e o meu pai de sua mãe, ele estava no coração e o seu coração. Agora, o que o talibais estava fazendo foi que ele estava no coração. Ele estava no coração, no coração, não estava no coração. Eu queria saber que meu amor foi assim, ele virou a ouvir, e ele deixou tudo para ele, e ele deixou-la no seu trabalho, para o seu trabalho. Eu disse a ele, porque eu não soubesse, eu soubesse que quando você vai lá, você vai ver, você vai ver o seu trabalho. Eu gostaria de ter que me dar. Eu gostaria que você gostaria de fazer isso. No �ônimam nós conseguimos uma coisa de amor. A finalidade de São Paulo... ...não alguma pessoa achou assim? Para elas não vão levar a mim... A gente vai levar mais para mim. Então, vamos ao mesmo tempo... Quando foi criada para a Tedseda... ...não férias com os pésservos. A gente vai levar a maquina para o quê. Para fazer isso, a gente vai levar o cando. A manhã de 10 anos nos cöpções. Então o problema não existe. Quando ele iria para o seu sangro, ele iria para o seu sangro. Quando ele iria para o seu sangro, ele iria para o seu sangro. Ele iria para o sangro, mas não foi. Ele não era muito fácil de me fazer. E isso foi a lido. Deus fez isso. Quando ele iria para o sangro, ele iria para o sangro. Porque as pessoas que estão trabalhando com o Sr. Abdelkhaforo, eles estavam trabalhando com o Sr. Moustapha, imam. Eu conheci a minha mãe. Quando a gente se vê, a gente não sabe a que nem sempre. Fique com sua mãe e me amei. Eles se estão falando. Eles foram todos eles. Eles me juntaram. Eu não sei o que eu estava, mas o que eu queria fazer. Os todos eles eram todos eles. Os EURO, os EURO, os EURO, os EURO, os EURO, eles eram. E o EURO. Vocês entendem bem. Eles falam que também妹 que estão fazendo. Eles falam que Подtamos. Eles falaram que realmente a gente sofre. Nós falamos de vida. Nós falamos de vida em estes crianças. O meu filho da minha mãe e a dor de seu amor com abuso. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Tomem de ver. Tomem de ver. Tomem de ver. Tomem de ver. Eu sou o que his do Cid do Cid Eles sabiam que o Gimã nos dizem que você diz que seus negros são mais que seus negros são que Deus abonçoe e sim. Olha, 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 olha! Então, as pessoas, que eles precisam do que eles precisam nos direitos Eles precisam do que as pessoas que inagam o Coran As pessoas que são as filhas do que o religião do que o Islã Sim, é isso mesmo. Mas se conviver no que eu vou falar, eu vou falar sobre o que eu não quero viver. Eu não quero ver quem é que eu não tenho a vontade. Eu quero viver aqui. Eu quero viver aqui. Eu quero viver aqui. Se eu viver aqui, Nem sei que não estou fazendo a gente. Não posso fazer isso mesmo, mas não só se sentirem. Não posso fazer isso mesmo. Não posso fazer isso mesmo. Então, não posso fazer isso mesmo. Não posso fazer isso mesmo. Não posso fazer isso mesmo. Então, eu estava comendo a gente, com meu pai e com a minha mãe. Ela não vai arregir. Mela queríamos que o dar o dado papo entre o rádio e xarraev, e queríamos que todos eles saiu tomar as rádio. E seja, eu costumava de ser fechado? Ela estava comissada e туда e viria à boca. Sa mãe estava ficando assim. Quando ela estava ficando assim assim, ele disse assim que tinha cego de casa. Quando ele disse que não era esse tipo, ele pediu a fazer o quê? Ele disse que era isso eles. Ele disse que queria que ele fosse, ele estava ficando assim. No dia é deixa eu ficar assim, Eu tive um dois-nos de fazer o que a gente vai levar o corpo aqui. Ele vai levar ele para vir. A meu pai, ele pegou tudo. Ele levou tudo o corpo. Ele não consegue mais não. Quando ele disse, a gente vai levar o corpo. Mas eu vou levar meu pai. Eu fiz o corpo, ele teve que se arrumasse. Uma mulher foi levante dele. Uma mulher foi levante dele. Eu estou com a feliz quando eu não posso falar. Você não precisa saber se você não quiser. Você não precisa saber qual é. Isso é a forma de me dizer que eu vou falar com a pai. Eu não tenho descer. Eu não tenho uma vida financeira. Essa é a essa o segundo dia, e os que nós falamos, foi que eu tenho que falar isto. Se inscreva, nosso apoio e não me ensinou, porque toda a mensagem, nós solvamos tá no nosso tempo. Nós te chamamos aqui, nós estamos fazendo um pouco para nada e não nos fazemos. Quando nós morríamos, nós nos vamos fazendo o nosso trabalho e estar no nosso tempo para nos nossas, nós não podemos fazer isso agora. Nós nos vamos realmente acarcer, e como eu sei que o nosso trabalho está no nossorire. Lily Carreira, muito assim 저희가 acusado muito mais não bonito e que eles se escravam. Eles ficam noствие bem busqu những de vocês. Eu queria acusar, amulleciar. Daquem 작amos a família, nãoiplimentos não demашem Eu quero fazer isso, desde que eu estou aqui. Eu sei que ele é muito bom. Eu não sei que ele é muito bom. Eu não sei que ele é muito bom.